Deputado Eduardo Bolsonaro, bananinha, finalmente resolveu ter uma postura de hombridade e me processar, ou pelo menos diz que vai processar, o processo ainda não chegou, às vezes é só garganta dele como eu já vi várias vezes, mas diz que vai me processar por falar a verdade que eu reafirmo neste vídeo, que o governo Bolsonaro é um governo de vagabundo, quadrilheiro e corrupto. E diz que agora eu vou ter que responder nos tribunais, que ele só não usou a tribuna hoje porque a tribuna estava fechada, realmente um sujeito de muita coragem, como estava ontem gritando, esperneando lá no plenário, fazendo não sei o que, então aí quando eu desci ficou quietinho. O único que de fato manteve a postura de mim, e aqui eu respeito ele por causa disso, o único bolsonarista que de fato continuou me xingando depois que eu desci da tribuna, foi o Nelson Barbudo. Pelo menos eu sei que ele é um cara que no bastidor é a mesma coisa daquilo que estava quando eu estava na tribuna, diferente do Eduardo Bolsonaro, que quer pagar do brigão, do machão, mas na hora do vamos ver mesmo no plenário, no olho a olho, né, fica, ô meu, deixa isso aí pra internet, não sei o que. Mas muito bem, estou muito feliz que finalmente devo receber esse processo, mas não vale Eduardo Bolsonaro, ó, presta atenção, não vale juízo de pequenas causas, tribunal de pequenas causas, juizado especial cível não vale. Por que eu estou dizendo que não vale? Porque você sabe que nesse juizado a justiça é gratuita, você não precisa pagar nada do valor da causa, nenhuma porcentagem do valor da causa pra me processar, e caso você perca, você não tem que pagar nenhum, nenhumas custas, né, os chamados honorários sucubenciais, né, você não precisa pagar nem o seu advogado, nem o meu advogado. Então é pra entrar na justiça comum, que é pra mostrar que você não tá com medo de perder não, que se você perder você vai pagar bonitinho, meu querido Rubinho, alô Rubinho, já tem um trabalho bom aí pra você levar uma grana. Pede alta indenização, que é pra você ter que pagar bastante do valor da causa pro Rubinho, a gente vai fazer um churrascão com o dinheiro, mas não vem com essa aí de querer entrar no juizado especial pra não pagar caso percação, pra não pagar nada, só pra dizer que processou, é, processei, mas você sabe o judiciário, né, não ajuda, não sei o que. Agora, só digo uma coisa, manda advogados se estudarem, manda os advogados se especializarem, porque eu tô há dois anos juntando requerimento de informação ao ministério, juntando representação ao Tribunal de Contas, relatório do Tribunal de Contas da União, relatórios da Comissão de Fiscalização e Controle, a denúncia, né, contra o seu irmãozinho, né, o Flávio Bolsonaro, que é réu, os seus registros de presença na casa quando você era assessor da liderança do PTB, lembra que você tinha um emprego aqui em Brasília, mas tava todo dia marcando presença lá no Rio de Janeiro, na sua faculdade? É, eu tenho os registros aqui do DTEC da casa. Então, se prepara bem pra esse processo, porque, ó, é só isso daqui que eu já tenho reunido, lembrando que seu irmãozinho é réu. Aí você pergunta, é, não responde, dá... É engraçado que o bolsonarista faz igual ao petista, né? Quando tem uma acusação contra ele, ele fala, é, mas e aí o Iambéli? Iambéli o quê? Iambéli o quê? O Iambéli teve busca e apreensão, a Polícia Federal foi lá, levou notebook, levou HD, viu tudo, teve acusação lá dos 400 milhões, que viraram acusação de um cargo comissionado no governo do estado, que foi rejeitada pelo juiz. O processo da MBL já acabou, meu irmão. Já reviraram tudo, a gente tem selo de honestidade. Eu agradeço o Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário por terem ido lá na MBL, terem levado tudo, terem quebrado todo o sigilo, terem chamado testemunha pra falar. A gente nem precisou falar que a gente se colocou à disposição, o juiz não quis. Mas, muito diferente do seu irmão, que pediu foro privilegiado, pediu suspensão da investigação que o Toffoli deu, acabando com todas as investigações do COAF, de lavagem de dinheiro, né, que muitas vezes o tráfico utiliza, milícia utiliza, né, geralmente essas operações aí envolvendo lavagem de dinheiro que são monitoradas pelo COAF. Pediu liminarzinha pro Gilmar Mendes, abre as corpos, a gente não precisou, já acabou. E o Ayan, meu amigo, tá solto, saudável, feliz e inclusive mais dedicado do que nunca a combater as hostes bolsonaristas depois daquele abuso que foi uma prisão temporária, que foi revogada pelo Judiciário. O Ministério Público nem tentou transformar em prisão preventiva e já acabou. Diferente da denúncia contra o seu irmãozinho, que foi acatada e que por isso ele é réu. Então, bananinha, vem com o pai e põe pelo menos aí uns 10, 15 advogados pra fazer o trabalho que eu fiquei fazendo durante os últimos dois anos, que aqui não mato a cobra e eu mostro o pau, não. Eu mato a cobra e eu mostro a cobra morta. Vagabundo, corrupto, quadrilheiro.